Lá vai Fandango Cucum, Tamanco, meu senhor Choro no chachá, com a fochê Baião de dois, eu e você Maracatu desceu pro sul pra remexer Samba no pé e a cuca no maculelê Corilundo, Paranauê Cura negra azul no céu de norte azul Beijo à força, é sem swing, é bom demais Mande o cara embalda aí pra cá Que eu rasgo um frevo pra você Inventor linda e Antonina em pés no chão Marchando em ranjo de alegria com minas Amor maior, beleza e sol Negra branco, sol no céu azul No ritmo da vida, o rachão vai e vem A dança massa pura, pura graça todos tem O inventa e desinventa, arrasta, arrasta a fé E tua malada cai enquanto a congada vem Mas xixi no forró e a solidão pra lá E aqui tudo demais que o bem puder nos dá Amor maior, beleza e solta a fé E tua malada cai enquanto a congada vem Mexer, samba no pé, cuca no maculelê Corilundo, Paranauê Cura negra azul no céu de norte azul Beijo à força, é sem swing, é bom demais Mande o cara embalda aí pra cá Que eu rasgo o frevo pra você Inventor linda e Antonina em pés no chão Marchando em ranjo de alegria com minas Amor maior, beleza e sol Negra branco, sol no céu azul e mar No ritmo da vida, o rachão vai e vem A dança massa pura, pura graça todos tem Tu inventa e desinventa, arrasta, arrasta a fé E tua malada cai enquanto a congada vem Mas xixi no forró e a solidão pra lá E aqui tudo demais que o bem puder nos dá Lá vai Fandango Com Tamarco, meu senhor Lá vai Fandango Com Tamarco, meu senhor Lá vai Fandango Com Tamarco, meu senhor Obrigado